Olá, hoje é dia 9 de junho. O assunto desse vídeo seria a biografia de Antonio Gramsci, aquele filósofo comunista italiano que desenvolveu a teoria da guerra híbrida para a tomada do poder através do marxismo cultural, isto é, uma revolução silenciosa através da cultura aparelhando o Estado por dentro. Mas a palavra grampicismo, ela travaria o vídeo, então eu tive que substituir, tive que mudar todo mundo sabe que o youtuber censura os vídeos, então mudei para os espectros. O que significa um espectro? É um fantasma, é uma sombra, uma assombração, uma figura imaginária de um povo ou nação através do seu pensamento. Espectro é aquilo que constitui uma ameaça permanente, constante. É como naquele drama do rei Hamlet, do Shakespeare, onde o fantasma do rei assassinado desencadeia uma grande tragédia. Quem viu a peça, o filme, que ainda está por aí no YouTube, a peça, o filme Hamlet, de Shakespeare, lembra que o fantasma do rei, que foi assassinado pelo irmão, para tomar o poder e casar com a rainha, é uma longa tragédia complexa, cheia de dramas, transações, conspirações, incestos, paixões, alutérios, cinismo, todas as facatruas do mundo possível, corrupções, armadilhas, uma justiça lenta e ainda no final tem um duelo, coisa normal no século XVI, pós-idade média, mas bem semelhante ao que acontece hoje, por aqui. Na obra Conspiração, existem intrigas, frases de efeitos que ficaram eternizadas, como por exemplo, aquela assim, há algo de podre no reino da Dinamarca, depois o autor diz assim, o medo é a maior segurança, depois tem aquela famosa, to be or not to be is the question, que todo mundo fala, e tem aquela outra, há mais coisa entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa van filosofia, essa é uma clássica. Então, voltando ao assunto do Antônio Gramsci, ele ressuscitou o fantasma do Marx vive, no primeiro livro do Karl Marx, que ele escreveu com o seu amigo Engels, Manifesto Comunista, em 1848, ele começa no primeiro parágrafo já dizendo assim, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo, conjurá-lo seria uma linguagem mágica que é exorcizá-lo, afastá-lo, enfim, e cita desde o Papa até o Czar da Rússia, o Imperador da Rússia, e mais os líderes da Europa como os responsáveis pelo afastamento do comunismo do continente. Nós, os brasileiros, estamos aqui 24 horas por dia sobre o espectro de um cadáver político preso lá em Curitiba por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, já teve duas condenações, tem sete processos em andamento, sendo que ele já foi absolvido em duas, dois processos por falta de prova, seus amiguinhos lá ajudaram ele, naquele caso de obstrução de justiça lá do Severo, depois daquele outro caso que a Dilma queria nomeá-lo ministro para ele escapar do Sérgio Moro, então esse aí ele serviu livre, seriam 11 processos. Da mesma forma que nós, o povo da Venezuela, vive o espectro do Hugo Chaves, até o Maduro diz que enxerga o Hugo Chaves nas paredes, fala com Hugo Chaves e tal. Cuba também vive sobre o espectro do Fidel Castro, a Rússia vive sobre o espectro do Stalin ou do Lênin, a China vive sobre o espectro do Mao Tse Tung e por aí adiante. A gente andando pelas ruas, as principais cidades, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, onde eu já morei, nas universidades, nos muros, nas paredes, existem pichações de toda a ordem, mas principalmente Marighella vive, Lamarca vive, Che Guevara vive, Brizola vive, Marielle vive. Que absurdo! O que que significa isso? É o seguinte, esses fantasmas comunistas, eles vivem no inconsciente coletivo das massas alienadas aí, como se fosse um messias que vai vir amanhã ou depois para salvá-los, salvá-los do, entre aspas, do terrível capitalismo. Mas não se enganem que essa gente aí, quando chegar um autoritarismo, tiver fome ou desemprego, alguma coisa assim, eles fogem correndo para os Estados Unidos, para Noruega, para Dinamarca, para Londres, mas para Venezuela, para Cuba, para Coreia do Norte, eles não vão, porque eles gostam de mordomia, Coca-Cola, iPhone, restaurantes bons, vinho importado, mas passar trabalho, nem pensar. Então, isso se chama um pensamento hipócrita, burro, mau caratismo. Tem uma pessoa que me ataca em todos os vídeos, por isso que eu tô mudando os títulos, me ataca, me chama de burro, burro, desinformado, ignorante, não sei o quê. Meu filho, dou um conselho para ti. Posso ser burro, posso ser ignorante, mas eu tenho meu curso universitário, eu tenho um emprego, eu não caso com mulher feia, eu não vou para Curitiba gritar Lula livre, então não sou tão burro assim, eu acho que você deve repensar isso aí. Então, burro é quem faz isso aí, que eu acabei de dizer. Então, pessoal, por favor, quem ainda não é sócio, não é inscrito no meu canal, por favor, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí à direita do vídeo, você estará inscrito. Quem quiser saber mais sobre a biografia do Antônio Gramsci, só baixar esse livrinho aqui, que tá lá na minha página do Facebook, ou manda um e-mail para mim nesse canal, que tem abaixo ali o endereço, que eu mando para você online, tá em PDF esse livrinho aqui, é Marcilo Cultural, a Revolução pela Cultura. Obrigado a todos. Obrigado.